Oiê! No vídeo de hoje eu trouxe uma receitinha de slime, gente, com material escolar. Isso mesmo, gente! Juntei todos os materiais escolares que eu tinha aqui em casa e testei nas slimes. Gente, o resultado foi surpreendente! Antes de irmos para o vídeo, aproveita que você já está aqui e se inscreva no canal, gente. Clique nesse botãozinho e se inscreva e venha fazer parte da nossa família que está crescendo muito. Se gostar do vídeo, deixe aquele super like. Agora sim, bora para o vídeo! Vamos à nossa primeira receita. Eu vou fazer a minha slime tradicional com cola branca. Coloquei a cola branca, um pouquinho de amaciante, mexi bem. Agora eu venho adicionando água boricada. Essa receitinha é a minha slime favorita. Lembrando que temos que ir devagar com a água boricada, gente, porque senão a nossa slime fica muito dura. Aí perdemos o ponto. Hora de meter a mão na massa. Vou mexendo na slime até ela se descolar toda do potinho. Chegou a hora! Minha primeira slime eu vou colorir com canetinha hidrocor. Olha a textura dessa slime, gente! Não ficou incrível! Agora chegou a hora de brincar um pouquinho com a nossa slime. Gente, ela fica muito, muito, muito legal! Super macia! Eu escolhi a canetinha hidrocor rosa. Vou brincando ali, riscando, fazendo bolinhas divertidas na nossa slime. Usem a sua imaginação, gente. Eu fui riscando assim para desestressar. Agora é só ir esticando a nossa slime, gente. Vamos brincando com ela assim, esticando, que a canetinha vai aos poucos se misturando com a slime. Eu queria um rosinha bem clarinho. Olhem como a slime estica, gente. Vamos mexendo. Fiz mais umas manchinhas nela porque eu queria ela rosinha. E na primeira vez eu não tinha alcançado a cor que eu queria. E dá super certo sim, gente. Dá para colorir com canetinha. Olha que fofo que fica, gente! Aquele tom bem clarinho nessa luz, você não vai conseguir ver, gente. Mas agora eu vou aproximar um pouquinho perto da minha janela. Olha que rosinha incrível! Um rosinha bem clarinho, rosinha bebê. E super aprovado slime com canetinha hidrocor. Agora chegou a hora de guardar a nossa slime em um recipiente que não entre ar. Assim ela vai durar muito! Próxima receitinha eu vou usar a mesma base que eu fiz na primeira slime. Cola, amaciante e água boricada. Vou mexer até a slime pegar ponto, gente. E agora eu venho com giz de cera queimando para ele pingar na nossa misturinha. E tem que mexer bem rápido, gente, porque ele vai endurecendo. Água boricada e agora mexer, mexer, mexer. Eu coloquei pouquinho porque eu queria um azul bem clarinho. E olhem o resultado da nossa slime com giz de cera, gente. E olha que cor linda, gente. Eu estou amando esses tons pastéis de slime. E essa receitinha de slime é a melhor, a minha favorita. Mais um pouquinho, vou brincar com ela. E agora eu vou tampar. Vamos testar agora slime com cola bastão. Eu vou pegar a minha cola bastão. E vou tirar ela toda aqui do recipiente e colocar nesse meu potinho, nessa minha travessa. Vou levar ao microondas com um pouquinho de água até ela ficar nessa textura. Vou colocar um pouquinho de bicarbonato, um pouquinho de amaciante e vou misturar muito bem. Agora eu vim com a água boricada e vou adicionando aos pouquinhos. Tá demorando um pouquinho pra pegar consistência, gente. E não deu certo. Reprovada. Agora chegou a hora de enfeitar as nossas slimes. Eu gosto de slime super colorida, gente. Glitter, estrelinhas. E na rosa é confeito, confeito de doce, gente. E ficaram lindas as nossas slimes, gente. E eu confesso que eu amei testar essas slimes com material escolar. Comentem aqui embaixo se vocês testarem qualquer uma dessas receitas, gente. Eu fiz com muito carinho esse vídeo. E é isso, então. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. E agora curtam aí um pouquinho a nossa slime. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.